Olá, pedacinho do meu coração. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Essa jaqueta vai fazer talvez um pouquinho de barulho. Mas, imagina que eu tô aí com você, então... Tem que escutar um barulhinho da minha jaqueta de qualquer jeito. Minha cor tá vendo linda. Olha só. Do John Roger. Bom, hoje... Eu vou fazer sons com a boca. Vários, vários sons com a boca. E... Pincel na tela. Vou passar o pincel no seu rostinho. Até você cair no soninho, né? Bom... Já deixa o seu like. Se não deixou ainda... Ativa as notificações ali, pra receber todas as novidades do canal e tal. Eu sei, eu sei, eu sei que a gente ficou paradinho aí umas duas semanas. Mas eu tô tomando jeito, tá? Agora eu tô melhor na gripe, tô melhor na saúde. De tudo. Não vou deixar faltar esse meio aí pra você, tá? Eu prometo. Se inscreve no canal, se não é inscrito ainda. Confere se eu tô inscrito, se não ainda tá aí. E é isso. Tire o seu chinelo e relaxe. E Não vou entrar só comigo, tira... Tira, o meu cabelo... Tira, o teu, teu... Tira... Tira? Tira... Tira... This... Tira... tamingando Taki, taki, taki. Taki, taki. Taki taki. say, se que nem acorda-se. Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud O que é isso? Speak Tchau 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 Felt a char? Felt a char Tukki tukki Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Tamibam-team-team palizam Estão legal Tchustustustustustustust德 Estudeendido ruuturut artiga ouvir bem ouvir bem ouvir bem Vou mixar o nome da minha câmera Você pode ficar espelhado Eu vou sentir você É muita voz A partir de agora, nada mais vai te preocupar. Todas as suas preocupações, todos os sentimentos de angústia, de medo, de preocupação, todos esses sentimentos vão embora. A finch. Desenari. Desenari. Mais preocupações indo embora. Desenari. 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 Essa é a chance. 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 A chance. Essa é a chance. Essa é a chance. Essa é a chance. Doze. Onze. E conforme eu vou me aproximando. Do final da contagem. O soninho vai aumentando. Seu corpo vai pesando na cama. Você não consegue mais controlar. Você não consegue mais controlar esse soninho. E só pensamentos bons vem a sua cabeça. Pois os ruins estão todos indo embora. E não vão voltar. Com o tanto que você limpe. Sempre a mente e o coração. Dez. Dez. Nove. Dez. 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 7 7 6 é muito bom Cinco Cuatro Tastes Tastes Just can't see Toys Tastes 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 Tastes